Música Pela primeira vez o grupo de pesquisa fruticultura no Vale do São Francisco, o Frutivasf, realizou um dia de campo para apresentar os resultados dos estudos na produção de mangas das variedades Palmer, Kate, Kent e Tomi Atkins. Expliquei cada etapa e o que a gente vinha fazendo e alguns tratos culturais também que vinham junto em cada dessas etapas. Isso é muito importante para o nosso conhecimento, para a gente poder estar pegando mais o dia a dia de como é essa rotina do campo. Durante o evento, os participantes debateram sobre novas técnicas como a de porta-enchertos, utilizadas pelo grupo no cultivo da fruta. Os pesquisadores também destacaram o processo de irrigação, controle de pragas, doenças e custos de produção. A partir do montanamento a gente descobriu que tem como a gente saber os danos e os prejuízos que essas pragas estão causando no nosso pomar. Eu achei bem interessante que dá para a gente correlacionar com a produtividade, dá para a gente correlacionar com cada variedade que a gente tem disponível. Vamos ver qual a demanda, qual a necessidade que está faltando para a gente agregar o conhecimento, as pesquisas aqui para o Vale. Na visita de campo guiada foram apresentadas as 120 mangueiras plantadas pelo grupo. A primeira etapa da colheita aconteceu em dezembro do ano passado. Os principais resultados, eles já indicam que essas variedades copas principais, que é Tomiatkin, Skate, Kent e Palmer, os resultados dela no campo de produção, de nutrição, dependem do porte-encher. O que já é bom aqui na região poderia ser muito melhor, sem sombra de dúvidas. Em 2020, o Vale do São Francisco exportou mais de 87% da sua produção de manga. A variedade Kent foi a mais comercializada, segundo dados divulgados em 2021 pela Associação de Produtores e Exportadores da região, a Vale Expo. Esse trabalho que o grupo se propôs a fazer é um trabalho de grande relevância para o Vale do São Francisco, que há muito tempo a gente ficava carente de informações, que agora o grupo consegue nos fornecer essas informações. O dia de campo aconteceu durante dois dias no Campo e Ciências Agrárias da Univasf, em Petrolina, e terminou no último sábado com a participação de estudantes, professores, pesquisadores, agricultores e empresários. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí